Eu... O quê? Sarai 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 O quê que acontece com esse coração que está ficando bobo? Está batendo forte pela nega Sarai Jurei há muito tempo que não queria acontecer de novo Fiquei na corda bomba e quase que não tive forças pra me libertar Não quero me apegar com ela E nem tampouco me amadar O que eu quero desse bar é navegar Sarai 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 Não quero me apegar com ela E nem tampouco me amadar O que eu quero desse bar é navegar Sarai 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 Os meus amigos mais chegados pensam que eu estou ficando louco Sarai 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 E aí